Marcelo, ele é ator mirim, é astro do filme Meu Pé de Laranja Lima. Opa, João Guilherme Ávila! Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por vir, João Guilherme Ávila, eu queria ter um cabelo igual o seu, sabia? Nunca mais, filho, nunca mais. Marquinhos tem, Marquinhos. Pelo menos é meu, né? Não implantei nada, graças a Deus. Você não tem dinheiro pra implantar, se fosse que nem eu que sou rir. Você prefere João, Jota ou Gui? Ah, os três. Mas qual você gosta mais que te chamem? Pode ser João. Pode ser João? Pode. Então vamos lá, Gui. Pra quem não sabe, meu amigo Gui aqui tem 11 anos e já protagonizou um filme. Marcelo, você já foi protagonista de algum filme? Já. Qual? Lachuca. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu. Esse é o livro do filme ou é o filme do livro? É o livro do filme. Você já viu? Não. O filme? Não. E o livro? Não. Então é seu. Então é seu. Muito obrigado. Eu gosto muito de ver, em vez de ver filme, ver o livro, porque é mais fácil rebobinar depois, ó. Muito obrigado. Tô vendo aqui você, o Zé de Abreu e o Pé de Laranja Lima. Você sabe que esse livro aqui existe muito antes de você nascer, né? Sim. Você leu o livro? Ainda não. Não, eu já comecei, mas ainda não acabei. Você protagonizou o filme do livro e você não leu o livro ainda. Já comecei, já tô lendo. Já tá lendo? Já. Ótimo. Mas você também, você viu o filme? Você participou do filme? É, né? Pra que que você... Eu já sei quase tudo. Claro. Eu mesmo, Senhor dos Anéis, olha só, eu não li o livro. E dormi no meio do filme. Já sei tudo, né? E não quero ler o livro também, que se dane. Vamos ver você no trailer. Cadê? 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 Toda vez que a gente se encontrar, você vai me contar uma história nova, senhor. Meu amigo portuga, essa é minha primeira história pra você. Olha lá, amiguinho. Um dia, eu vou sair daqui. Eu vou lá pra Cidade Grande. Bonita essa última imagem? Aquela última imagem era bem bonita. Era você mesmo andando de cavalo ou era um dublê? Era eu. Você mesmo? Aham. Aquele embaixo de você era um cavalo ou era o Zé de Abreu? Era um cavalo. É. Era um cavalo. E você sabia andar de cavalo ou você aprendeu a andar de cavalo pro filme? Eu já aprendi. Eu já sabia andar de cavalo já. Aham. Eu tenho medo de cavalo. Puta merda. É? Você já fez coisa com 11 anos? Já é. 11 anos eu tenho. 11 anos. Você já fez coisa que eu não fiz. Você já protagonizou um filme, andou de cavalo, tem o cabelo legal. Queria ser você, velho. E você canta no filme também? Eu tenho uma parte que eu canto a música do Pacu pro meu pai. Do Pacu? É, ele fica bravo. Você fica bravo? Ele fica bravo. Como que é essa música do Pacu? Você pode cantar? Quer inteiro ou só o refrão? Pacu inteiro? Não sei. Deixa eu ver. Talvez se você... Talvez só um pedacinho pode ser melhor. Um pedacinho ou só Pacu? Vamos lá. Tá bom. Vou cantar o refrão. Aham. Assim. Se é Pacu pequeno, você põe minhoca. Mas se é Pacu grande, você pode pôr mandioca. Se é Pacu pequeno, você põe minhoca. Mas se é Pacu grande, você pode pôr mandioca. Adorei. Mas por que seu pai ficou bravo? Ah, que meu pai... É o seu pai do filme que ficou bravo. É, do filme. Do filme. Meu pai é todo bravo da vida. Todo bravo. É, nada dá certo. É, também. Você vem cantar Pacu minhoca e fala... Que minhoca, moleque? A gente é macho. Tem que ser uma jibóia, uma cascavel. O filme é baseado nesse livro que é muito famoso. Mas quem assiste agora é tarde? Nossa plateia não sabe ler. Então explica pra eles. Explica pra eles como é a história. Ah, a história de um menino pobre. Mas ele tem... Quando você comer, tem um erro. É pobre, não é miserável. É, não é miserável. É pobre. Tem condições de cantar também. Coisa de Pacu. E aí? É. E ele sofre muito por causa do pai dele, que é muito bravo. Aham. Parece que nada dá certo na vida dele. Aham. Se dá oi, ele te bate. Tem... A irmã dele também... Ela não te bate à toa, mas se você fizer qualquer besteirinha, ela te é esporrada. É o menino que apanha. Apanha. É o Chaves. É o Chaves. Aham. Mas só que ele tem o pé de laranja lima, que ajuda ele. Ele, com o pé de laranja lima, ele tem tanta imaginação que ele imagina ele falando, portanto que finge que é um cavalo. É, ele finge que o pé de laranja lima é um cavalo? E as laranjas seriam que parte do cavalo. Vamos ver você falando com o pé de laranja. Não, passarinho, sou eu. Ninguinho. Sou o pé de laranja lima. Por onde você fala? Por todos os cantos. Encoste a sua cabeça aqui, que você vai ouvir meu coração. Olha. Eu quero dar parabéns. Quero dar parabéns pra equipe de casting, que achou uma árvore com a voz igualzinha a sua. Você tava mais nova ali, uma impressão minha? Tava mais nova. Com quantos anos você fez o filme? Eu fiz com... com 10 e 9 anos. Não, 9 pra 10 anos. Mas que diferença vai 9 pra 11, hein? Não, é que é o seguinte, 9 pra 10 é a diferença de uns meses. 9 pra 11 já é um ano e alguns meses. Ah, é. Tá certo. Tento. Vamos ver a mesma cena do filme. Cadê? Do original. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos assistir a cena, essa mesma cena do seu filme, porque você sabe que antes desse seu filme, fizeram um outro filme do meu pé de laranja lima. E a gente vai ver essa mesma cena que a gente viu agora, mas do filme original. Você já chegou a ver alguma vez? Vamos ver então. Ah, você fala mesmo? Não está me ouvindo? Por onde você fala? A árvore fala por todo canto, pelas folhas, pelos galhos, pelas raízes. Quer ver? Encoste seu ouvido aqui no meu tronco e você escuta meu coração bater. Quem você acha que interpretou melhor o menino, você ou aquele ator? Ah. Acho que fui eu. Porque eu fiz a voz do menino. Ah, você fez o trabalho mais completo. É. E eu acho que foi o outro, mas vamos continuar. E qual árvore você acha que contracionou melhor? Essa ou a outra? Ah, eu não sei, acho que é essa. A outra estava mais gordinha. Tá certo. Essa aqui é a mais modera, essa aqui. É verdade que seu bisavô, porque a Band já fez uma novela do meu pé de laranja lima. Já. É verdade que seu bisavô fez parte da novela? Verdade. Ele era bispo. Ele era o bispo da novela? Bispo. Vamos ver. A gente, quando soube disso, tentou ir atrás de uma imagem. Eu não sei se é esse seu bisavô ou não, mas pela descrição... Deve ser, né? Parece ser. Se não for, você me fala, hein? Tá bom. Porque esse programa só dá bola fora. Vamos ver. Bom, Carlos. Padre Juca. Como vai, Dom? Mas que satisfação, né? Recebemos o seu convite. Ah, mas tenha vontade. Eu fiquei muito contente, mas sente-se. Sente-se. Vamos ter quatro casamentos. É. Casamento por atacado. São três irmãs que se casam. Três irmãs que se casam ao mesmo tempo. De fato, é uma cerimônia tocante. Aquele era seu bisavô ou não? Ou é o nome feio? Não. Era o careca? Era o gordo? Era o... Era o que deu a última fala. O careca. Careca. Mas eu acho que... Hoje ele tá com o cabelinho branco, né? Tem bigodinho branco também. Mas eu acho que... Mas ele era careca e agora deixou o cabelo crescer? Não, é porque ele ainda tem pouco cabelo. Ah, o paralama aqui. Deve ser. Não sei o que é paralama. Aqui, ó. Os cabelos do lado. Isso. Aqueles cabelos fininhos. Aham. E ele tá vivo ainda? Tá. E ele assistiu o filme? Ele sim assistiu. Que coisa, hein? Que... Como é que eu disse? Só que não teve bispo no filme. Não teve bispo no filme? É, hoje em dia o pessoal, quando mistura bispo com criança, toma um pouquinho mais de cuidado. O pessoal prefere... Antes de falar mais do filme, parece que você tem uma coisa muito importante pra falar sobre uma professora. Sim. Qual professora que é? Se chama... É professora de alemão. De alemão. Porque minha escola é alemão. Qual que é o nome dela? Fraulein? Não, não. É Fraulima. Fraulima. Quase eu acertei, hein? É. Juro. Eu quis falar Fraulein. Fraulima. É. E o que você quer falar pra ela? Ah, que ela é a melhor professora que tem. Uau! Agora você me fala. Ela realmente é a melhor professora que tem. Ela é da hora. É da hora? Tá bom. Vamos falar a real. Ela é a melhor professora que tem. Você tá afim dela. Eu? Ou você tá bombando em alemão e quer que ela te passe? Não. É porque a aula dela... É porque ela diz que... Ela já estudou no Porto. Já estudou no Porto? É. Ela é essa marinheira? Não. Esquece. É... E o Porto era muito bravo. Era rígido. Uhum. E ela queria que as aulas fossem mais legais. E aí? E daí hoje a aula de alemão é uma benção. Que legal. Ela é novinha? Não, não sei. Casada? Não sei. Ela é professora. Ela vai querer que você não sabe nem ler direito. Pelo amor de Deus. Eu quero chegar a se ela é bonita. É bonita? Ela é fraulema. É bonita? É professora de alemão. Mas você nunca olhou pra ela e falou bonita? Não. Tá. E você fala alemão? Um pouquinho. É? Você aprendeu alemão? Aprendi. O que você fala em alemão? Ah, eu falo oi. Eu falo tchau. Mas fala oi. Halô? Oi, é halô? É. Halô? Pô, eu falo alemão toda vez que eu tenho telefone, Marcelo. Como que é tchau? É tchus. Tchus? De tchurros. Tchurros? Tchus. Tchus fresquinhos, tchus crocantes, tchus. O que mais você fala em alemão? Ah, eu sei falar algumas frases em alemão. Uma. Primeiro fala em alemão, depois eu vou tentar adivinhar o que você falou. Halô, eu sou o João Guilherme e eu sou um elfo. Não. E quero cantar meu ia-ia, entendeu? Não. O que você falou? Olha, você acertou até metade da palavra. Acertei João Guilherme? É. Yes. Eu falei, olá, meu nome é João Guilherme e eu tenho 11 anos de idade. E já que você aprendeu alemão, o que que tá escrito na minha? Ah, eu tô brincando, porque é alemão. Aprendeu o alemão? Não sei, sei, sei. Não é todo mundo que... Porque, ô, azê. Às vezes eu faço umas... Voltando, voltando ao filme agora, foi difícil fazer o teste ou foi fácil? O teste pro filme? É. Foi. Foi fácil? Foi, foi meio difícil. Foi meio fácil, meio difícil. Você é convencido, não é não? Não. Não sei. É, o que eu posso falar? Eu sou um jovem que fala alemão e... Vamos ver um trecho... Foi difícil. Você fez um curta antes. Foi. Que chamava Vento. Vento. Vamos ver esse trecho. Mãe, como é que o super homem consegue voar? Sabe, filho, quando você quer chegar num lugar, você sempre pode sonhar que já tá nesse lugar. A place of love and mystery, I'll be there. Muito legal. Muito bom. Você já voou também, então? Já. E você vê como você é cuidadoso, que você tava de capacete pra voar, não é? Era o seu cabelo. Você consegue chorar mesmo? Tipo ator, você chora, ri a hora que você quer? Não, não é assim a hora que eu quero. Você consegue dar uma risada de pirata agora? Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Uma risada de vilão. Se eu pedir pra você chorar, você sabe chorar? Não, peraí. É que chorar é o mais difícil que tem. Ficar com raiva, essas coisas, mas chorar precisa de concentração. E você conseguiria se concentrar pra chorar agora ou não? Não sei, é difícil. Eu demoro pra chorar. Sei nada. Eu posso tentar te emocionar. Você sabe que aqui no programa tem uma pessoa que é amigo, até um pouco chuncro, sem estudo, não teve muito estudo na vida, mas tem um bom coração, tem um grande coração. Tem um coração tão grande que tá a ponto de explodir. Eu sei. E pode ser, inclusive, que na próxima terça ele nem esteja mais aqui. Ao olhar pra essa pessoa morimbunda que tá aqui, você acha que consegue chorar? Eu tô cansado. Desculpa. Você consegue ficar bravo? Ficar bravo consigo. Fácil? É, eu só preciso ter um motivo, mas eu fico pra... Olha bem pra ele, olha bem pra ele. Você vai ter um motivo pra ficar com o cara. Tô vendo aqui, eu vi no cartaz do filme, tô vendo aqui que você contrassenou com o Zé de Abreu. Verdade. Foi legal contrassenar com ele? Foi muito legal. Ele foi um cara legal? Foi. Ele já te viu bravo alguma vez? Já. Bravo de verdade? Não, já. Hã? Já. Já te viu bravo de verdade? Já, porque a cena que ele me bate, ele me bate. Mas por que ele te bateu? Você não queria botar no PT, ele foi lá e te bateu. Mas por que ele te bate? É porque eu tento morcegar no carro dele. Morcegar, eu também não conheci o que é. E o que é? A maioria das pessoas não devem conhecer também. Nem eu. Eu sei que em inglês é bachar. Mas, bet-ar. Morcegar. Mas o que é morcegar? Morcegar é, por exemplo, o carro. Não tem a parte de trás? Aham. Você sobe na parte de trás, você coloca o pé e o carro voando e você vai atrás pendurado. Isso é morcegar. Isso é morcegar. Pegar rabeira em Santo André. Santo André é pegar rabeira. Você acha que se a gente ligar para o Zé de Abreu agora e ele atender, ele vai acreditar que você está bravo? Vai, provavelmente. Você é convencido, né? Vamos ver então se você é tudo isso mesmo. Vamos ligar para o Zé de Abreu. Eu quero que você fale bravo com ele. Vamos combinar. Você vai fingir que o Roger e eu... Porque ele não gosta muito da gente no Twitter. Porque a gente não gosta do PT. E ele adora. E fala que eu e o Roger fomos bem grosseiros com você. Vamos ver o que ele acha. Fala, eu vim aqui para ser entrevistado, o Danilo e o Roger começaram a me destratar. O que você acha deles? Vamos lá? Olha, isso aqui é sem fio. É Wi-Fi. Eu posso usar de celular também? Eu posso pôr aqui? Bravo, bravo. O que a gente fala? Alô? Alô? Oi. Oi, Zé. Oi. Ô, Zé, os caras aqui, eu vim aqui no Agora é Tarde. O Danilo é mal folgado. Aquele Roger também. Os caras ficam te xingando. Eles falaram que você é mau, hein? Que você só interpreta velho. Falaram que você... Como é que eles estão te maltratando aí? Estão, eles são mal folgados. O que eles estão falando? Eles falam que vocês estão votando PT, 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 PT. Ué, peixe, mas eles vão falar de quem? Eles têm que falar de quem ganha. Só pede, 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 pede e não... É, eles são mal folgados. Eles ficam nervosos, eles ficam nervosos por causa disso. É, esse Roger aqui fica te xingando, falando que você é mau filho da mãe, esse afogado. O problema é que ele vive até hoje, eles não vão viver mais em sua praia, sabe? Pergunta se ele é meu, o Roger do Rocha. O que é que? O Roger do Rocha. Ó... E aí, rapaz, tudo bem aí? Mas não te maltrataram aí, não, né? Não, estão maltratando. Eles vieram, eles começaram a xingar o nosso filme? Não, esse pessoal de direito não gosta de dizer nada que é bom, não. O que é coisa ruim? Jair de Abreu, é o Danilo, tudo bem? O pessoal de direita faz as crianças chorar. Ah, que isso, Jair de Abreu. Aquele pessoal que tratou você lá, aquele pessoal lá de Minas, eles são de direita, eles te maltrataram, plantaram a beliscão nas suas costas. Mas o que? Mas é o pessoal de esquerda que come criancinha, não é essa? Ah, mas a gente pode ver que quem come criancinha são todos padres, né, meu? Jair de Abreu, obrigado por atender a gente, parabéns pelo filme, tá bom? Valeu, querido. Olha, o Zé de Abreu, o Roger tá te mandando um abraço. Só me odeio no Twitter, na vida real tá tudo bem, beijo. O Roger tá te mandando DM, hein? Um beijo, Zé de Abreu. Obrigado. Até mais, tchau. Manda DM pra ele. Zé de Abreu, DM. Você vai ser ator mesmo, você quer seguir carreira de ator? Quero. Quer mesmo? Quer? Quero. E você tem certeza? Porque tem muito ator que começou o Mirim, e depois, quando cresce, ó como é que fica, ó, vou te mostrar, eu vou... Pensa direito, tem esse ator aí que começou o Mirim. Eu sei, eu já ouvi essa história. É? Mas veja a imagem, olha como ele ficou depois. Tá, cuidado, tá? Tem mais um ator que começou criança. Esse. Ai, esse menino me dá medo. Eu vejo gente morta. Eu vi ele, eu lembro dele no filme. Peraí, peraí, peraí. Eu vejo gente morta. Olha como ele ficou depois. Mais um. Olha essa. E olha como ela ficou depois. Uau! Aê! E agora, o pior exemplo, olha como esse ator começou criança. Juninho, Bill, e olha como ele tá hoje aí. Ele tá aí. Então você... Então é assim. Depois de ver tudo isso, depois de ver o exemplo vivo na sua frente, você quer seguir a carreira artística mesmo? Eu quero. Quer mesmo? Quero. Parabéns, você é corajoso. Você vai encontrar com o Zé de Abril ainda? Pra divulgar o filme? Acho que não. Não? Mas se encontrar, fala pessoalmente que a gente manda um abraço, que foi muito gentil em falar com a gente. Tá bom. E atender o telefonema. Tá bom? Até quando fica em cartaz o filme? Mais umas três semanas. Mais três semanas. Mais três semanas. Mais três semanas. Mais um mês então. Vale a pena assistir. Vale. E o Agora é Tarde Volta, já já, com o Leo Linds, não sai daí. E o Agora é Tarde Volta, já já, com o Leo Linds, não sai daí.